Olá, tudo bem com você? Quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, a TV Saúde Quantum. E nós vamos... exatamente esse programa, o programa da TV Saúde Quantum, ele é um programa semanal. Então, toda semana eu respondo uma pergunta sobre desenvolvimento pessoal, física quântica, lei da atração, saúde integral, curas naturais, milagres, neurociência, epigenética. Então, deixa aí a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Compartilhe, curta se você gostar, porque assim a gente vai levar essa informação para que mais pessoas possam acessar. Vamos então à pergunta de hoje, que é bem interessante. É a pergunta da Fernanda Schmidt. Como levar esse conhecimento a crianças e adolescentes? Aparentemente, eles não estão interessados e não querem nem ouvir falar. Parece não fazer parte da busca deles nesse momento de vida. Qual é o segredinho para despertar o interesse deles? Agradeço por esse vídeo e desde já por responder a essa questão. Então, Fernanda, é o seguinte, eu tenho seguidores de várias idades. Tenho seguidores de terceira idade, na terceira idade, pessoas de idade avançada e com muita força, com muita juventude inferior. E tenho jovens também, tenho crianças que seguem o meu trabalho. Tenho também alunas minhas, do meu curso Salto Quântico, que trabalham, estão trabalhando já com a pedagogia quântica, com crianças, inclusive, tem uma delas, o André Valdê, em Brasília, que trabalha com crianças com dificuldades, crianças especiais, com alguma dificuldade de aprendizado. E o que eu percebo é que, na verdade, tudo tem a ver com a forma, como você coloca. Eu recentemente fiz uma palestra para jovens em uma comunidade carente, aqui no bairro de periferia de Recife. Você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu falei para jovens. É um projeto Líder do Futuro, é uma palestra para jovens. Você pode encontrar aí no meu canal no YouTube também. Onde eu exatamente trouxe, eles são jovens, esse projeto está voltado a levar esses jovens a serem empreendedores. E eu trazia essa questão do empreendedorismo, só que eu não trouxe uma lógica de empreender fora. Primeiro, empreender dentro. Então, é você trazer o jovem para a perspectiva dele começar a olhar para si próprio, para si próprio, para os seus tesouros internos. E aí procurar também fazer as associações, fazer as associações, as leis da física quântica, elas são facilmente explicadas para crianças. Tem uma aluna minha, a Cristiana Libânio, que tem um trabalho em pedagogia quântica lá em Pousa Alegre, e as crianças recebem lá uma sacola de poderes mágicos. Então, tudo aquilo ali tem um significado, tem um simbolismo, tem aquele espelho que reflete o seu momento, a sua alegria, a sua tristeza. Então, a gente tem como criar alegorias, metáforas, de forma a levar esse conhecimento mostrando a beleza, a beleza que é o ser humano, a grandeza que é o ser humano, o poder que nós temos. E isso, naturalmente, com a quantidade de informações que você tem hoje e a forma como o nosso ensino é direcionado, ele termina fazendo com que os jovens fiquem meio que robotizados, fiquem meio que mecanizados e que não explorem a sua criatividade. No momento que a gente convida o jovem ou a criança para o espaço da criatividade, da imaginação, porque a física quântica vai trabalhar com o campo das potencialidades. Você vai imaginar, olha, existem infinitas possibilidades de você fazer as coisas. Então, você pode começar a jogar com essas possibilidades, jogar com exemplos, jogar com... O mais importante no conhecimento é você contextualizar, porque a forma como o conhecimento é passado na nossa sociedade é que você aprende, aprende coisa, coisa... É para passar em vestibular, não sabe para que vai usar aquilo, termina da faculdade, não sabe a maioria das coisas, não usa para nada, entendeu? Não tem utilidade nenhuma. Então, fica aquela coisa de ter conhecimento por ter conhecimento. Então, é muito importante essa associação do conhecimento com a prática, de forma que aí você traz para o jovem, para ele perceber como a atitude dele, nessa palestra mesmo que eu fiz, teve um jovem lá que teve uma atitude que não foi muito honesta, num sorteio que a gente fez lá de uns livros, ele quis botar lá o nome dele quatro vezes para ser sorteado e terminou que no final ele não foi sorteado. E eu falava, olha, cuidado com as suas ações, elas vão voltar, elas vão voltar para você. Então, você colhe sempre o que você planta. Então, o universo é muito justo. Pode demorar um dia, dois, três, mas você vai receber, porque tudo está nesse universo da comunicação vibracional, energética. Aquilo que a gente dá, a gente vai receber de volta. É a lei de causa e efeito, essa é uma lei que não tem como, não precisa você acreditar, não depende da sua crença. As leis naturais, como a lei da gravidade, da eletricidade, do eletromagnetismo, não dependem da nossa crença. Elas existem para regular exatamente o propósito, regular o propósito para que a gente aprenda. Então, é o que eu recomendo sempre. Eu tenho vontade de fazer um trabalho específico para jovens, isso está no meu radar, porque eu sinto essa necessidade da gente ter uma cultura que traga o jovem para esse campo das suas potencialidades, que empoderem eles, que mostrem o quanto eles podem ver coisas magníficas na internet, não só porcaria, tem muita coisa boa no YouTube. Só no meu canal você tem aí quase 700 vídeos disponíveis. Então, o que acontece é que muita coisa de qualidade, tem muita gente fazendo coisa boa, então a gente tem que olhar para o que está bom, parar de ficar olhando para coisa ruim. Então, a pessoa quando está condicionada na negatividade, ela fica ali só processando aquilo e começa a desenhar negatividade na vida dela e achando que as coisas ou as pessoas não prestam. Então, isso tem tudo a ver com a nossa criação interna, com a nossa criatividade e a gente tem um campo muito fértil aí para trabalhar com o jovem, com as crianças, usando os conhecimentos, esse conhecimento científico da neurociência, da epigenética, da lei da atração, da física quântica, da física moderna de um modo geral, de forma a empoderar, mostrar a relação com os alimentos, com os sentimentos, com as emoções, como a música afeta o corpo, afeta o cérebro. Então, tem muitas, são muitas as possibilidades de você fazer isso de forma interessante, instigante e que ative, que o jovem está exatamente buscando a novidade. Muitas vezes ele está preso, às vezes está condicionado dentro de um universo limitado, mas tem uma chama ali dentro dele. Então, se você souber fazer a conexão correta, com certeza, eu tenho alguns jovens que acompanham o meu trabalho e eles são muito encantados, assim, você, quando conversa com ele, vê ali o brilho nos olhos. Quando comecei esse trabalho, eu comecei dando palestras para os meus alunos de ensino médio e comecei a falar de física quântica fora do roteiro e fazendo essas associações e eu comecei a ver o brilho nos olhos. Eu cheguei a encontrar alunos anos depois e disse, professor, aquela aula, aquela aula que você deu fora do roteiro, mudou a minha vida. Então, aí eu comecei a perceber como existe uma conexão se você fala através do coração, sobretudo, você cria um campo fértil de possibilidades. E já que a gente está nesse período natalino, que tal você dar de presente para o seu filho, dar de presente para um jovem, para um jovem que você conheça, e também se presentear coisas extremamente positivas, seja um bom livro, uma boa música, um bom vídeo, exatamente, dê de presente, transformação. A gente fez durante esse mês de dezembro uma campanha falando sobre isso, dê de presente, dê transformação de presente, porque isso faz uma diferença incrível. E você, de repente, pode inclusive ver no nosso site, o portal saúdequantum.br, nossos livros, nós temos livros, temos DVDs, temos CDs, eu também sou compositor, onde você pode, quem sabe, encontrar aí um presente para contribuir com o despertar, com essa motivação interior de algum jovem, de alguma criança, de algum adulto. Um ótimo Natal para você. Busca renovação, busca transformação, aprendizado e evolução sempre, que é exatamente isso. A gente está aqui, cada dia atrás do outro, buscando fazer melhor aquilo que a gente sempre faz, e aprimorando e aprendendo coisas novas para nos transformarmos em pessoas melhores e fazer, a partir da nossa transformação, o mundo ficar cada vez melhor. Feliz Natal para você! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti